Muito bem, eu sou o Lucas! Muito bem, eu sou a Gi! E hoje eu vou contar pra vocês uma historinha de uma heroína incrível! A Ladybug! Ladybug? Eu adoro Ladybug! 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 Eu te amo, Ladybug! Ladybug! Eu prefiro a Corujita! Trosley! Basicamente, na historinha de hoje, Ladybug vai ter a ajuda de um menino muito divertido e muito atrapalhado! O que aconteceu? Onde que eu tô? Deixa eu ver se... Que lugar... Ladybug! É você! O vilão! Sai daqui! Ai, 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 ai! Eu sou muito seu fã! Tá bom, né? Você tá me esmagando! Ô, vilão! Eu não sou vilão! Calma! Eu sou muito seu fã! E eu vim te ajudar! Parece que você tá procurando uma passagem secreta, não é mesmo? Sim! E eu sou um detetive! Duvido! Cadê os seus acessórios? Eu tenho o meu! A minha bolsinha! Essa bolsinha serve pra nada! Tem nem dinheiro aqui dentro, Ladybug! Ah, é? É! Ah, é? É! Ah, é? O que você vai fazer com essa bolsinha aí? Não, pera, pera, pera! Eu também tenho acessório! Eu também tenho aqui, ó! Ó, ó! Ih, tá vazio esse! É no outro, é no outro! Ai, vou! Ó! Aqui tem um acessório incrível! Ih, tá vazio também! Pera aí! Ah, eu tenho um acessório aqui! Sim, olha! Um violão! Violão? Sim! Ai! Eu adoro tocar o meu violão! Ô, Ladybug! O quê? Não quer ouvir minha música? Não, não tenho tempo pra brincadeira! Isso não é brincadeira! Isso é obra de arte! Eu vou cantar minha música! Cuidado, você tá destruindo tudo, Ladybug! Eu tô procurando a passagem secreta! Calma, eu já vou te ajudar! Vem aqui escutar minha música! Daqui a pouquinho eu ajudo você! Rápido! Eu vou cantar! Então vá! Não é o transatlântico do Roberto Carlos, mas quebra o galho, tá? Tá bom! Você sabe o que é Roberto Carlos? Não! Mas você vai saber um dia, quando você crescer! Tá bom! Preparada? Sim! Três, dois, um e... Acredite nos seus sonhos! Porque com força de vontade, você pode enxergar onde você quiser! Gostou? Isso não é tocar violão! Claro que é! Você não viu que saiu um barulho? Eu, hein? Isso é bater no violão! Claro que não! Bater no violão seria assim, olha! Eita! Passarinhos, são vocês! Eu acho melhor você usar o capacete! Que capacete o quê? Eu não preciso de capacete, nada! Afinal de contas, por que você tá procurando essa passagem secreta? Porque existe uma lenda que mora um monstro dentro dela! E ele come a gente! Ele come pessoas? Sim! É um monstro de verdade! Sim, eu preciso salvar o mundo! Mas se é uma lenda, a lenda não existe! É só uma lenda! Não deve nem existir essa passagem secreta! É claro que existe! E agora sai dessa cadeira e me ajuda a procurar! Não vou! Por quê? Porque eu tô com soninho! Ah, então dorme aí enquanto eu procuro! Vou ter que ajudar a Ladybug! Ih, olha o que eu encontrei! O quê? É o avião do PJ Masch! Olha só! Eu prefiro a Corujita! Por quê? É brincadeira, é translagem! Eu prefiro a Ladybug! Mas quem eu gosto mesmo é do menino gato! Ué, você não queria uma passagem secreta? Sim! Já encontrei! Olha aqui! Quer ver? Cadê? Encontrei a passagem secreta no avião, viu? Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Mas não tem monstro aqui, não! Lucas! O que foi? Isso é muito pequeno! Mas é uma passagem secreta, não é? Tudo bem! 1 a 0 para o Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Me dá o meu brinquedo e me ajuda a procurar! É seu? É meu! Tá bem! Agora sim! Você falou que eu não tinha acessórios? Sim! Isso daqui é uma raquete para caçar monstros! Aqueles monstros magrinhos, magrinhos! Mas que sugam sangue! Eles são terríveis! E aí, quando aparecer um, eu vou dar uma assim! E vou bater assim! E vou pegar assim! E assim! E assim! Passarinhos! São vocês? É melhor você usar o capacete! É bem que você avisou, né? Sim! No comecinho você avisou! É! Tá bem! Vamos continuar procurando! E é melhor deixar essa arminha aqui, olha! Porque isso aqui é um perigo! Ah! 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 Deixa eu te ajudar! Ah! Ah! Pega ele, Ladybug! Pega ele! Olha só que monstro gigante! Olha isso! Ah! Me salva! Por favor! Ataca ele! Ataca ele! Pega ele! Lula! Que que foi? Isso é uma almofada! Mas é uma almofada de quê? De monstro! Ah! Ah! É um monstro! Um monstro! Um monstro! Não, 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 não! Fica calma! É só uma almofada! Mas é uma almofada de quê? De monstro! Ah! Ah! Vamos nós de novo! Fica calma! É só uma almofada! Mas eu tenho medo de monstros! Isso é uma almofada! Isso não tem vida! Eu não sei nem por que eu tô nessa historinha! Ah! Não é de verdade não? Não! Posso saber por que você não falou antes isso? Mas eu falei! Por um momento eu achei que essa almofada era de verdade um monstrão! Mas também, quem é a pessoa que tem minhoca na cabeça pra comprar uma almofada de monstro? Eu! É sua essa almofada? Sim! Mas minhoca é um bicho tão fofinho, não é? Sim! Vamos continuar procurando essa passagem secreta! Eu não tenho o dia todo! Tá bom! Que esquisito isso aqui! Você alcança ali? Alcanço! Não tem passagem secreta! Uou! Uou! Para tudo o que tá acontecendo aqui! O que que houve? É o incrível boneco gigante do menino gato! Eu adoro o PJ Masks! Sim, mas a gente não tem tempo pra brincar! Mas eu posso brincar só um pouquinho! Me dá aqui! Me dá aqui! Me dá aqui! Aqui! Passarinhos! Você precisa usar o capacete! A culpa foi sua! Vamos co... É o PJ Masks! O que que foi? Menino gato? É você! Eu sou muito sua fã! Peraí! Peraí! Tá esmagando aqui! Tá quebrando meus ossos! Eita! Não sou o menino gato! Olha aqui! Eu sou o Lucas Neto! Tava muito bom pra ser verdade! Vamos procurar essa passagem secreta! Vamos procurar essa passagem secreta! Anda! Não tem o dia todo! Nem eu! Não tem nada por aqui! Eu acho que essa passagem secreta é só lenda! Peraí! Aqui não tem nada! Aqui também não tem nada! O que que acontece ao céu? Peraí! Uou! Encontrei! Encontrei! O que? Encontrei uma merendeira! E é da Frozen! Let it go! Let it go! Se é uma merendeira, tem comida! Posso sentir o cheirinho daqui! Que delícia! Deve ter chocolate! Olha só! O que que você fez com o meu lanche? Você não pode comer isso! Isso deve ser pra alimentar o monstro! Isso não é doce? Não! Tem cheiro de podre! Sim! O monstro come insetos! Olha aqui! Sim! Fique tranquila! Lucas Neto salvou a Ladybug do perigo! Eu que sou a heroína! Vamos continuar procurando isso! Não dá pra encontrar! Parece que essa famosa passagem secreta não existe! Existe sim! Olha só! A gente não encontra nada! Já encontrei violão aqui! Já encontrei lancheira da Frozen! Tem até uma máscara de unicórnio! Olha aqui! A gente encontra de tudo! Até esse botãozinho aqui a gente encontra, mas não encontra a passagem secreta! Isso é o quê? Isso é um botão! Você quer que eu toque uma música pra você? Não! Eu quero que você aperte esse botão! Apertar esse botão? Sim! Claro que não! E se esse botão for uma armadilha? Tem vários vilões por aí! Ai! Eu sei lutar contra eles! Aperta isso logo! Claro que eu não vou apertar! Vai que eu aperto esse botão e abro uma passagem secreta! Não! É isso que a gente quer, né? Claro que não! Eu tenho muito medo de vilão! Eu não vou apertar esse botão de jeito nenhum! Ah, você não vai? Não! Então me dá isso que eu aperto! Não! Não! Um, dois, três e... Pum! Ih! Hein? É uma armadilha! É o fim do mundo! Me proteja, Ladybug! Me proteja! Por favor, me proteja! Não aconteceu nada! Não? Não! Ué, então tá com defeito o botão? Será? Então eu vou apertar de novo! Encontramos a passagem secreta! Você é meu herói! Você encontrou esse botão! Parabéns! Mas o seu herói não era o menino gato? Ai, eu mudei agora! Que encontramos o quê? Você acabou de falar que esse botão não fez nada! Quando a gente apertou esse botão, isso aqui abriu! O quê? Essas plantas! Essas plantas? Sim! Quer dizer que a passagem secreta tá nessas plantas? Sim! Até parece! Pobre Ladybug! Que tá vendo muito desenho animado! Aperta esse botão de novo! Eu vou apertar! Um, dois, três e... Pou! Agora olha pra trás! Não! Continua as plantas aqui, tá vendo? Nada aconteceu! Ainda tá aqui a planta! Não essas plantas! São essas! Uau! Ei! Uau! Parece que tem uma passagem secreta aqui! Sim! Então eu vou pra lá! Eu vou é fugir! Ei! Você me ajudou! Agora você vai ficar comigo aqui! Mas a passagem secreta diz que tem um monstro terrível lá dentro! Sim! Eu vou lutar com ele assim ó! Raiá! 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 Assim? Você vai lutar assim? Sim! É melhor eu ir embora! Tchau! Ei! Eu vou tá aqui! Mas o Ladybug! Hã? Se for um monstro malvado você sabe lutar! Eu não sei fazer o seu raiá! 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 É assim mesmo! Funciona? Sim! Então se aparecer um monstro eu vou pegar ele e vou fazer... Raiá! 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 Ai! É melhor você usar o capacete! Ai! Lá vem esse capacete de novo! Mas dessa vez é melhor usar! Vamos entrar nessa passagem secreta! Olha esse buraco! Slime! Slime! Vamos brincar de slime! Isso parece ser vômito de monstro! Olha o cheiro! Raiá! Mas até que é fofinho! Tem mais uma aqui, ó! Agora é meleca de monstro! Olha que é isso! Quer saber de uma coisa? O quê? Se lá no final dessa passagem secreta tem um monstro... É melhor você ir primeiro! Tchau! Fui! Você primeiro! Eu primeiro? Sim! Mas e se aparecer um monstro? Você vai primeiro! Isso que dá ser amigo de uma famosa! Vai! Peraí! Eu vou atrás de você! Tá escuro! Tá escuro aqui! Tá escuro? Tá! Ladybug! O quê? Tá muito escuro aqui dentro! Então vai! Vem comigo! Tô indo! Tá muito escuro aqui, Ladybug! Eu não tô enxergando nada! Eu também não tô enxergando nada! Eu tenho uma ideia! Eu vou ligar a lanterna do meu celular! Liga o seu também! Tá! Uou! Eu tô entrando na passagem secreta! Vai! Ai! É apertado aqui! Uou! Ah! Ai! Ai! Ah! 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 Vem, Ladybug! Vamos! Ai! Vem comigo! Vamos! Onde será que essa passagem secreta vai levar a gente? Ah! Ah! Entra! Entra aqui! Ah! Conseguimos! Conseguimos, Ladybug! Eu tô preso! Eu tô preso! Alguém chama o meu advogado! Eu tô preso! Lucas! A lenda do monstro da passagem secreta é real! O quê? Ah! Ele tá quebrando meus ossos! Calma, Ladybug, eu vou salvar você! Eu tenho uma ideia! Mas vai rápido! Ele tem bafo! Rápido! Eu já venho! Ah! Lucas! Você me abandonou! Cadê você? O nome já diz tudo Dá medo só de olhar Mas que bicho feio Só serve pra assustar A sua maldade Não vai me abalar Quando eu te prender Você não vai escapar Monstro! Monstro! Corre daqui! O seu monstro pode sumir Monstro! Monstro! Não insiste, não Monstro que só arruma Confusão! O nome já diz tudo Dá medo só de olhar Mas que bicho feio Só serve pra assustar A sua maldade A sua maldade Não vai me abalar Quando eu te prender Você não vai escapar Monstro! Monstro! Corre daqui! O seu monstro pode sumir Monstro! Monstro! Não insiste, não Monstro que só arruma Confusão Cheguei! Chegou a cumprir! E trouxe a minha arma secreta Comida de monstro! Você gosta de uma aranhinha? O monstro é o cachorrinho! Pega então! Ele comeu a aranha! Calma, não seja Não seja um menino malvado Não chora! Tem mais uma aqui pra você Olha Você gosta de minhoca gigante? Então pega essa! Uau! Ele comeu de novo! Seu monstro Tem muito mais comida Pra você aqui Eu sabia Um monstrão desse Adora uma comidinha Na boquinha Na boquinha Uau! E assim Landybug E o menino Atrapalhado Se transformaram Em grandes amigos Do monstro malvado De malvado Aquele monstro Não tem é nada Gi Gostou da historinha? Gostei muito! E me diz uma coisa Qual foi a parte Que você mais gostou De todas? A parte que eu mais gostei Foi quando eles entraram Na passagem secreta! E a parte que eu mais gostei Foi quando ele encontrou Um super boneco Do menino gato! Bom Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreve aqui no canal Se você é novo E Gi Se despede da galera! Tchau, gente! Beijinhos! Muito bem! Eu sou o Lucas E eu espero você No próximo vídeo Valeu! Que barulho é esse? Calma, calma! Não precisa ter medo! Esse monstro É nosso amiguinho Basta Dar uma comidinha Pra ele Você quer uma aranha? É? Vamos ver! bep! beção! Basta Transcrição e Legendas Pedro Negri